Música Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu tô lendo e os dois que eu pretendo ler nesse mês de dezembro. Esse mês tá sendo bem devagar as leituras, pelo menos nesse início de mês eu espero mudar. Isso, porque Netflix é uma coisa que não dá pra ver só um episódio, nunca é impossível ver só um episódio, principalmente de How I Met Your Mother, é tipo, é impossível. How I Met Your Mother são 20 minutos e é muito rápido, aí não dá pra tirar só com um episódio. Então eu acabo vendo, fico o dia inteiro vendo série. Mas enfim, eu vou dar uma reduzida agora e vou me dedicar essas semanas seguintes nas leituras porque eu quero terminar esses livros aqui que já estão há algum tempo aqui na estante parados e principalmente algumas séries que eu ainda não terminei até agora, trilogias, séries e essas coisas e que eu queria muito, tipo, ao longo do ano eu queria muito ler esses livros e não sei por que eu ainda não li. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô lendo. Eu tô lendo, eu já tô na página 100 e alguma coisa e tá sendo muito boa essa leitura. A escrita do Stephen King é espetacular. A escrita do Stephen King é maravilhosa porque ele me prendeu completamente na história. Os personagens são muito interessantes e tá indo bem, assim, fluida a leitura. É... e ele desenvolve muito bem os personagens dele. Espero que termine logo nesse mês de dezembro, porque esse livro é um pouquinho grande. É... então... não sei se eu vou conseguir terminar nesse mês, mas pelo menos eu vou tentar. O outro livro eu tô lendo aqui no Kindle, que é o Natal de Poirot, da Agatha Christie. Eu tava querendo ler alguma coisa de Natal e é muito difícil encontrar. Então a Pam, ela recomenda... fez um vídeo recomendando leituras de Natal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Ela recomendou esse livro, que eu já conhecia, mas eu não tinha lido ainda. E como tá na época de Natal, eu decidi começar a ler. Eu já tô lendo quase na metade. E tô gostando bastante. A história se passa muito, muito rápido. Vai lendo, assim, uma coisa atrás da outra. A escrita da Agatha é bem fluida. Então eu tô gostando bastante. E com certeza eu vou terminar em alguns dias. É... eu vou mostrar agora os livros que eu vou tentar concluir nesse mês. Então bora lá. Eu tô com esse livro bem aqui, que é o mais improvável de terminar esse ano. Que é o Sea of Heaven and Fire, que todo mundo já leu. Que é a conclusão da série dos últimos mortais da Cassandra Clare. O problema desse livro é que ele é muito grande, como vocês podem ver. Então não sei se eu vou conseguir terminar. Mas talvez eu tente ler ele. Porque eu não queria deixar pra 2015, mas eu acho que é o que vai acontecer. Então eu vou tentar terminar de ler esses três livros aqui. Inferno no Colégio Interno. O Elevador... Exart. E a Cidade Sinistra dos Corpos. Então eu vou tentar terminar de ler esses três livros. Eu acho que dá. Porque eles são bem pequenos e rápidos. A história vai passar muito rápido. Outro livro, que ele já tá há um tempo aqui na estante. E eu quero muito ler ele, mas eu, sei lá, não sei porquê, ainda não li. Que é o Run and Rise, o último da trilogia Grisha, da Lei Badugo. Tava muito ansioso pra ler a conclusão. Tinha acabado de ler o segundo, mas até agora ainda não li. Eu só comecei, tô bem no início ainda. E eu não sei porquê, ainda não terminei de ler. Esse é um livro que eu quero muito terminar ainda esse ano. Pra tentar fazer um vídeo pra vocês sobre a trilogia, né. Sobre o que eu achei da trilogia. Vai ser mais ou menos do estilo daquele vídeo de Legend. Então tá aqui. Outro livro que eu não tô muito ansioso pra ler. Mas eu quero terminar porque é o último da trilogia. E eu não quero deixar largar essa trilogia. Que é o Especiais do Scott Westfield. É, tipo, eu gostei dos dois primeiros livros. Mas eu li o início desse livro e tava bem chato. Então não sei se eu vou conseguir terminar. Mas ele é bem pequeno e eu acho que dá pra ler. Mas espero que seja bom. Porque eu gosto dessa trilogia, mas não tanto. Eu acho que é uma trilogia bem... Três estrelas. No máximo três estrelas e meia. Mas... não sei. Outro livro que eu também pretendo terminar de ler. Que eu preciso também terminar de ler esse ano. Que é O Sangue do Olimpo, do Rick Riordan. É o último livro da série Percy Jackson. No caso é Os Heróis do Olimpo, esse daqui. É... e tipo, eu já tava na página 120. Mas não tava me prendendo muito a história. Então eu resolvi parar. E agora eu vou voltar. Espero que me prenda. Porque... na época que eu tava lendo, eu não tava... não tava gostando muito. Mas... é O Fim de Percy Jackson. Que foi um dos livros que fez com que eu gostasse de ler. Então eu quero terminar logo de ler. Pelo menos esse ano. E os últimos livros aqui que eu vou mostrar pra vocês é de uma série. Eu quero muito terminar essa série esse ano aí. Que eu posso começar a outra série. Que é um spin-off. Que todo mundo gosta. E... que é... que eu tô enrolando desde o início do ano. Que é a série Vampire Academy. Porque eu li os três primeiros livros. Faltam três pra terminar. E são livros que são bem rápidos de se ler. Eu sempre lia quando tava numa ressaca literária. Mas não sei por que eu ainda não terminei de ler a série. Então... Presente eu também terminar. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê o like aqui embaixo. E inscreva-se no canal se ainda é novo. Me acompanhe pelas redes sociais. Deixe nos comentários quais livros você quer terminar esse mês. E... Quais livros você tá lendo no momento. Então é isso. Até amanhã. Tchau.